E aí galera, Gil do Nascimento no Piseiro, volume 3, ingrata Já fui louco por você, e você não foi por mim Sinto muito o meu vencinho, nosso amor chegou ao fim Toda vez que você vai, arrependida quer voltar Olha bem que eu te avisei, por favor amor não vá Agora vem você com essa cara de santa Me pedindo pra voltar, mas aí não adianta Você só me fez sofrer e até chorar Não adianta insistir, você vai me pagar Tudo que você me fez Porque você foi tão ingrata, só feriu meu coração Agora você quer voltar, mas eu não vou lhe dar Porque você foi tão ingrata, só feriu meu coração Agora você quer voltar, mas eu não vou lhe dar Outra vez o meu perdão E aí galera, Gil do Nascimento no Piseiro, volume 3, simbora Agora vem você com essa cara de santa Me pedindo pra voltar, mas eu não adianta Você só me fez sofrer e até chorar Não adianta insistir, você vai me pagar Tudo que você foi tão ingrata, tudo que você me fez Porque você foi tão ingrata, só feriu meu coração Agora você quer voltar, mas eu não vou lhe dar Outra vez o meu perdão Porque você foi tão ingrata, só feriu meu coração Agora você quer voltar, mas eu não vou lhe dar Outra vez o meu perdão Outra vez o meu perdão Porque você foi tão ingrata, só feriu meu coração Agora você quer voltar, mas eu não vou lhe dar Outra vez o meu perdão Aí galera, Gil do Nascimento, volume 3, simbora Você não é mais minha mulher Tá liberada, pode sair pra balada Veja quem você quiser Você não tinha o direito de fazer isso comigo Não respeitou nosso filhinho Muito menos seu marido Mas eu vou te perdoar Vou te absorver Meu coração tá magoado Meus parabéns, nota zero pra você Mas você dançou A casa caiu A plateia toda te filmando E você ainda pra me machucar E você ainda pra me machucar Subiu no palco pra dançar Forró, beijando E você ainda pra me machucar E você ainda pra me machucar Mas eu vou te perdoar Mas eu vou te perdoar Subiu no palco pra dançar A plateia toda te filmando E você ainda pra me machucar Subiu no palco pra dançar Forró, beijando Forró, beijando E você ainda pra me machucar E você ainda pra me machucar A plateia toda te filmando E você ainda pra me machucar Se ouviu no palco pra dançar Forró beijando E você ainda pra me machucar Se ouviu no palco pra dançar Forró beijando Aê galera, Gil do Nascimento Volume 3, Arrochando no piseiro Essa menina quando chega no salão Ele enlouquece qualquer um Com seu jeito de dançar, mexendo o bumbum Mas ela chega tão nega e tão bela Todo mundo vem correndo pra ver o rebolado dela Vem dançando, me encaixadinha Levantando as suas mãos, dando uma mexidinha Pode ser de frente ou de costas No balançado e no swing, no swing do arrocha Arrocha, arrocha no piseiro É desse jeito que a galera gosta Arrocha, arrocha no piseiro Desse jeito de sapadinho que todo mundo gosta Arrocha, arrocha no piseiro É desse jeito que a galera gosta Arrocha, arrocha no piseiro Desse jeito de sapadinho que todo mundo gosta Essa menina quando chega no salão Ele enlouquece qualquer um Com seu jeito de dançar mexendo o bumbum Mas ela chega tão mega e tão bela Todo mundo vem correndo pra ver o regulado dela Vem dançando, minha engaixadinha Levantando as suas mãos, dando uma mexidinha Pode ser de frente ou de costas No balançado e no swing, no swing do arrocha Arrocha, arrocha no piseiro É desse jeito que a galera gosta Arrocha, arrocha no piseiro É desse jeito safadinho que todo mundo gosta Arrocha, arrocha no piseiro É desse jeito que a galera gosta Arrocha, arrocha no piseiro É desse jeito safadinho que todo mundo gosta Arrocha, arrocha no piseiro É desse jeito que a galera gosta Arrocha, arrocha no piseiro É desse jeito safadinho que todo mundo gosta Música E aí galera, Giro do Nascimento, volume 3, chama, chama que nós vai! Música Hoje eu estou que dou, vou mudar, o meu status pra solteiro Quero encontrar uma novinha, que dance comigo no piseiro Quero sair por aí, sair sem compromisso Mas se der mole eu vou pegar, depois que beba eu não me responsabilizo Me mande mensagem novinha, não me deixe aqui sozinho Hoje eu estou que dou, pode vir que eu estou facinho Me mande mensagem novinha, não me deixe aqui sozinho Hoje eu estou que dou, pode vir que eu estou facinho Hoje eu estou que dou, vou mudar, o meu status pra solteiro Quero encontrar uma novinha, que dance comigo no piseiro Quero sair por aí, sair sem compromisso Mas se der mole eu vou pegar, depois que beba eu não me responsabilizo Me mande mensagem novinha, não me deixe aqui sozinho Hoje eu estou que dou, pode vir que eu estou facinho Me mande mensagem novinha, não me deixe aqui sozinho Hoje eu estou que dou, pode vir que eu estou facinho Me mande mensagem novinha, não me deixe aqui sozinho Hoje eu estou que dou, pode vir que eu estou facinho Me mande mensagem novinha, não me deixe aqui sozinho Hoje eu estou que dou, pode vir que eu estou facinho Hoje eu estou que dou, pode vir que eu estou facinho Hoje eu estou que dou, pode vir que eu estou facinho Já faz tempo que você não vem Pra gente fazer aquele amor gostoso Ah como eu quero meu bem, fazer com você tudo aquilo de novo Eu não consigo te esquecer, nem por um momento Eu só quero te amar, venha logo acabar com esse meu sofrimento Volte logo pra mim, venha ver como eu estou Louco apaixonado Louco apaixonado e só com você quero fazer amor Louco apaixonado e só com você quero fazer amor E é sempre assim E é sempre assim, quando se faz um amor gostoso O coração reclama que é tudo de novo Nosso amor nunca vai ter fim E é sempre assim, quando se faz um amor gostoso O coração reclama que é tudo de novo Quero você todinha pra mim Eu não consigo te esquecer, nem por um momento Eu só quero te amar, venha logo acabar com esse meu sofrimento Volte logo pra mim, venha ver como eu estou Louco apaixonado e só com você quero fazer amor Louco apaixonado e só com você quero fazer amor Louco apaixonado e só com você quero fazer amor E é sempre assim, quando se faz um amor gostoso O coração reclama que é tudo de novo Nosso amor nunca vai ter fim E é sempre assim, quando se faz um amor gostoso O coração reclama que é tudo de novo Quero você todinha pra mim E é sempre assim, quando se faz um amor gostoso O coração reclama que é tudo de novo Quero você todinha pra mim E é sempre assim, quando se faz um amor gostoso Tererê, tererê, tererê Só me diz o que é que eu faço, meu amor Meu tesão pra ficar com você Tererê, tererê, tererê Você é linda, gostosinha, meu amor Minha paixão, eu te amo, meu bebê Tererê, tererê, tererê Só me diz o que é que eu faço, meu amor Meu tesão pra ficar com você Tererê, tererê, tererê Você é linda, gostosinha, meu amor Minha paixão, eu te amo, meu bebê Faz muito tempo que eu penso em você Não penso mais em nada, não sei te querer Deixe todo o seu orgulho de lado Eu te amo, minha novinha Quero ser seu namorado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Tenho muito amor, amor verdadeiro Tererê, tererê, tererê Só me diz o que é que eu faço, meu amor Meu tesão pra ficar com você Tererê, tererê, tererê Você é linda, gostosinha, meu amor Minha paixão, eu te amo, meu bebê Faz muito tempo que eu penso em você Não penso mais em nada, não sei te querer Deixe todo o seu orgulho de lado Eu te amo, minha novinha Quero ser seu namorado Eu não tenho carro, não tenho dinheiro Tenho muito amor, amor verdadeiro Tererê, tererê, tererê Só me diz o que é que eu faço, meu amor Meu tesão pra ficar com você Tererê, tererê, tererê Você é linda, gostosinha, meu amor Minha paixão, eu te amo, meu bebê Tererê, tererê, tererê Só me diz o que é que eu faço, meu amor Meu tesão pra ficar com você Tererê, tererê, tererê Você é linda, gostosinha, meu amor Minha paixão, eu te amo, meu bebê Tererê, tererê, tererê Só me diz o que é que eu faço, meu amor Meu tesão pra ficar com você Tererê, tererê, tererê Você é linda, gostosinha, meu amor Minha paixão, eu te amo, meu bebê Música Ei galera, Gil do Nascimento, mais uma vez um piseiro, volume 3, se bora! Meu amigo não me fale nada, mas por favor presta atenção Você é quem está errado, e agora quer ter razão Se o amante te deixou, você ficou sem saber o que fazer Agora quer voltar pra casa, sua mulher não quer mais te ver Você vai ter que se virar nos trinta, pra sua mulher reforçar Vai ter que pedir perdão, quem sabe ela vai te aceitar Você põe tudo a perder, não valorizou a quem te ama Quem sabe ela vai te aceitar, e ainda com você ser fiel na cama Você põe tudo a perder, não valorizou a quem te ama Quem sabe ela vai te aceitar, e ainda com você ser fiel na cama Se o amante te deixou, você ficou sem saber o que fazer Agora quer voltar pra casa, sua mulher não quer mais te ver Você vai ter que se virar nos trinta, pra sua mulher reforçar Vai ter que pedir perdão, quem sabe ela vai te aceitar Você põe tudo a perder, não valorizou a quem te ama Quem sabe ela vai te aceitar, e ainda com você ser fiel na cama Você põe tudo a perder, não valorizou a quem te ama Quem sabe ela vai te aceitar, e ainda com você ser fiel na cama Você põe tudo a perder, não valorizou a quem te ama Quem sabe ela vai te aceitar, e ainda com você ser fiel na cama Quem sabe ela vai te aceitar, e ainda com você ser fiel na cama Quem sabe ela vai te aceitar, e ainda com você ser fiel na cama Quem sabe ela vai te aceitar, e ainda com você ser fiel na cama O nosso amor era tão lindo, você morava aqui dentro de mim A gente se amava, fazia juras de amor sem fim Você foi embora, e agora quem sofre sou eu Volte logo meu bem, oh baby volte pros braços meus Eu só quero você, porque ainda te amo Durmo pensando em você, e acordo chamando seu nome Oh Nayane, onde você se escondeu Oh Nayane, foi você quem disse que seu amor era só meu Você foi embora, e agora quem sofre sou eu Volte logo meu bem, oh baby volte pros braços meus Eu só quero você, eu só quero você, e agora quem sofreu Eu só quero você, porque ainda te amo Oh Nayane, foi você quem disse que seu amor era só meu Oh Nayane, onde você se escondeu Oh Nayane, foi você quem disse que seu amor era só meu Ô Nayane, onde você se escondeu? Ô Nayane, foi você quem disse que seu amor era só meu Bom dia, seu João Bom dia, o que o senhor vai beber? Eu vou tomar uma cachaça Janaína Quando você foi embora, fiquei sem saber o que fazer Fiquei dia e noite sem dormir, dia e noite sem comer Agora que me recuperei, não quero nada a sério com ninguém Melhor que a vida de solteiro, nesse mundo não tem Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber Ei galera, Gil do Lascimento Nobiseiro, volume 3, simbolaga Quando você foi embora, fiquei sem saber o que fazer Fiquei dia e noite sem dormir, dia e noite sem comer Agora que me recuperei, não quero nada a sério com ninguém Melhor que a vida de solteiro, nesse mundo não tem Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber Depois que você me deixou, vejo que você me ensinou Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber Saí pro bar pra beber, saí pro bar pra beber Já arrumei as minhas coisas, já estou caindo fora Se eu te magoei, por favor me perdoa agora Não vou mais ficar aqui, fazendo tudo o que você quer Eu não sou aquele homem, dominado por mulher Você deve estar pensando, que eu sou o outro E você fez dele o que bem quis, olha eu não sou bobo Ele não comia carne, ele só rui o osso Você não vai fazer de mim, o que você bem quer Mas se for pra ficar comigo, vai ser do jeito que eu quiser Você não vai fazer de mim, o que você bem quer Mas se for pra ficar comigo, vai ser do jeito que eu quiser Você deve estar pensando, que eu sou o outro E você fez dele o que bem quis, olha eu não sou bobo Ele não comia carne, ele só rui o osso Você não vai fazer de mim, o que você bem quer Mas se for pra ficar comigo, vai ser do jeito que eu quiser Você não vai fazer de mim, o que você bem quer Mas se for pra ficar comigo, vai ser do jeito que eu quiser Você não vai fazer de mim, o que você bem quer Mas se for pra ficar comigo, vai ser do jeito que eu quiser Mas se for pra ficar comigo, vai ser do jeito que eu quiser O dia está tão lindo E eu aqui a te esperar Já montei a minha rede Pra gente se amar Mas não demore muito Meu coração reclama de você Eu te amo tanto Não vivo sem você Vou ficar te esperando Porque eu sei que um dia vai voltar Essa distância que nos matam Mas ninguém vai nos separar Mas não demore muito Meu coração reclama de você Eu te amo tanto Vou ficar te esperando Vou ficar te esperando Porque eu sei que um dia vai voltar Você também me ama tanto Está louquinha pra me amar Vou ficar te esperando Porque eu sei que um dia vai voltar Essa distância que nos matam Mas ninguém vai nos separar E aí galera Gil do Nascimento, volume 3 Agora também na vaquejada, se Deus quiser O ano que vem, vou estar com vocês aí Na minha terrinha, abraçando a todos vocês Faz muito tempo que eu deixei a minha terra E aqui não consegui me acostumar Sinto falta da minha mãe querida E do meu pai que também deixei pular Me lembro bem da nossa despedida Chorando muito, prometi que ia voltar Mas fiquei longe de vocês por muito tempo E agora não dá pra aguentar Já chega de tanto sofrer Não vejo a hora desse dia chegar Mas se Deus quiser O ano que vem, eu vou estar por lá Tenho muita fé em Deus E a todos vocês, eu vou poder abraçar Mas se Deus quiser O ano que vem, eu vou estar por lá Tenho muita fé em Deus E a todos vocês, eu vou poder abraçar É isso aí galera Mas fiquei longe de vocês, eu vou estar por lá Tenho muita fé em Deus Tenho muita fé em Deus E a todos vocês, eu vou poder abraçar Mas se Deus quiser Mas se Deus quiser O ano que vem, eu vou estar por lá Tenho muita fé em Deus E a todos vocês, eu vou poder abraçar E a todos vocês, eu vou poder abraçar E a todos vocês, eu vou poder abraçar